Olha, representando a Travessa São João aí, ó. Atarra Fabrinho igual um L. Mas a próxima vai ser melhor, tá aí. Representando a Travessa São João. Aí, um alô para João, para Neto, Manga, Nilson, Pedrinho, Cagão. Alô pra galera aí, a Travessa São João. Representando a Travessa São João. Vamos ver quantos peixes ele vai pegar. Embaixo, eu sei se eu estava com o bigode cantando direto, né? Pelo menos um já veio aqui, viu? Dois. Três. E é porque não abriu. Olha, quatro. Eita! Aí tá certo, viu? E aí, ó.